Oi, meu nome é Sofia e neste vídeo irei analisar com vocês um dos maiores clássicos já escritos, O Poderoso Chefão. Também irei compará-lo com um filme de Francisco Pola e ver o quão parecido é. Dom Vitor Corleone é o chefe de uma das famílias mais poderosas de Nova York. Como você pode imaginar, ele não estava exclusivamente envolvido com ações legais, apesar de possuir uma empresa de azeites na Sicília. Dom Corleone, ou padrinho, é extremamente respeitado pelo crime organizado nos Estados Unidos, principalmente por ser reconhecido como injusto, honesto e que sua palavra vale mais do que qualquer coisa. Ele é reconhecido também pelos seus favores, como é mencionado no livro. Corleone é o único homem capaz de resolver qualquer coisa sem ser preso. Com enorme influência na política, polícia e basicamente em qualquer lugar que alguém possa ser subornado, se ele perceber que você é mercedor do respeito dele e se ele quiser, ele vai fazer o seu pedido. Porém, nada de graça nesse mundo. Se você tiver a cortesia de seu pedido ser realizado por ele, ele terá o direito de te cobrar. Digamos, você terá que pagar um pequeno cervecinho pra ele a qualquer momento. Como uma típica família italiana, o padrinho possui uma família grande, com quatro filhos legítimos e um adotado. O senhor Corleone, conhecido por sua cara de cupido, é o mais velho, porém não escolhido para suceder o pai. Pois, apesar da sua força e coragem, a sua falta de humildade e seu temperamento ardoroso faz com que ele cometa erro de julgamento, o que não é ideal para ser responsável pelos negócios da família. O segundo filho, Frederico, ou Fred, é leal e obediente, mas não possui liderança e não é nem um pouco persuasivo. Ou seja, ele nunca seria o herdeiro do trono do pai. E Marco Corleone, o terceiro, se afastou completamente dos negócios da família e até se alistou na Segunda Guerra Mundial, com fortes objeções do pai. Porém, ele foi escolhido de Corleone, mesmo nem Michael sabendo disso. A sua única filha mulher, Connie, se casou com Carlo Rizzi, um sujeito não muito respeitado pela família e que batia suscetivamente na esposa. E o filho adotado de Corleone, Tom Heng, foi acolhido pela família quando ele tinha 12 anos. E agora é considerado como Sigliore, o advogado da família. Uma das minhas cenas favoritas do filme, estou sendo bem sincera aqui com vocês, é quando Michael decide se encontrar para um jantar de negócio com o Soloso e o chefe da polícia. Porém, o real motivo seria o assassinato dos dois. E a tensão construída nessa cena é espetacular. As minhas mãos suavam, que é uma humilhação que estou falando para vocês, e eu mal conseguia assistir a cena, de tanta ansiedade que estava me provocando. Além disso, é uma das partes mais relevantes da história, porque foi com esses assassinatos que Michael conseguiu provar, sem querer, que ele seria perfeito para herdar o negócio da família. Os atores escolhidos para representar os personagens, foi perfeito. Marlon Brando, como Don Corleone, é admirável. Quando você tenta imaginar como ele seria na vida real, você imagina Marlon. A maneira como ele fala, sensível, e sua presença de tela é admirável. E ao patino, como Michael, não precisa nem falar, né gente? É incrível. A maneira como ele consegue reproduzir, a maneira como o pai fala, age, é admirável. Porém, a única crítica que eu tenho para o filme é esta cena horrível, de Sonny batendo no Carlo, o marido de Connie. Porque, gente, que soco é esse? Sabe, assim... A única parte do livro que eu não me interessei tanto eram as cenas de Johnny Fontaine, um famoso ator e cantor que recebeu vários favores de Don Corleone. Sinceramente, as suas cenas eram chatas e tediosas, não me interessei pela história. E foi muito bom que o diretor do filme não focou tanto nisso, porque é chato. Mas quem sou eu para criticar, né gente? E eu queria deixar aqui registrado a admiração que eu tenho por Malumbrando, tá bom? Deixar isso aqui muito claro. Porque na sua premiação do Oscar, em 1973, ele recebeu o prêmio de melhor ator, pelo seu protagonismo em O Poderoso Chefão. Porém, ele se recusou... Ele se recusou a receber o prêmio. Em seu lugar foi Chachem Littlefeder, representante do Comitê Indígena. Ele, muito orgulhoso, não pode acessar esse prêmio muito orgulhoso. E as razões para isso serão o tratamento dos indígenas americanos hoje, pela indústria de filmes, na televisão, em filmes de regras, e também com as acontecimentos recentes que me ameaçam. Obrigado por nome de Malumbrando. Foi um momento histórico, e é claro que ele foi muito criticado por isso. O Poderoso Chefão é um clássico, uma obra de arte. E, com certeza, um dos melhores livros que já li, e um dos melhores filmes que já assisti. Você, o leitor, se pega respeitando tanto o Don Coleone, como os outros personagens respeitam ele. E apesar de ele ter morrido logo no primeiro livro, é perceptível a herança que ele deixa nos livros seguintes, principalmente no seu filho Michael. Em suma, eu recomendo que você leia o livro e assista o filme, porque vale muito a pena. Sim, gastar mais de três horas vendo o filme, sim, vale a pena. E muitas mais horas vendo o livro, também. Enfim, este foi o vídeo. Tomara que vocês tenham gostado. Não esquece de dar o like, se inscrever no meu canal, que me ajuda bastante, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!